Fala pessoas, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Guilherme Almeida, tenho 20 anos e sejam muito bem-vindos ao curso Segredos de um Mágico. Editor, coloca aí na tela o nome do curso que ia ficar bem legal. Como o próprio nome já diz, nesse curso aqui eu irei mostrar os segredos dos mágicos e ensiná-los a fazer tudo aquilo que olhando você acha que é humanamente impossível. No curso serão abordados mágicas com gimmicks que são objetos mágicos e pode ficar tranquilo porque eu irei ensiná-los a fabricar esses objetos. Também serão ensinados efeitos de cartomagia que são mágicas com cartas. Sem contar que também temos um módulo especial sobre manipulação e nele tem um convidado especial que é o Antônio Bourgeois, o cara manja muito. Então se vocês querem saber quais são os maiores segredos dos mágicos e aprender como tornar o impossível realidade, faça parte desse curso que eu tenho certeza que você não irá se arrepender.